Garam? Éếco? É máximo, sei lá? É em mim, tá tudo bem Tudo bom? Tá tudo bom daí? É o meu É não É pra ir É então, é assim Quem domina mais aqui é graça Mas provavelmente tu vai ter que compartilhar, tá vendo aqui? Deixa eu clicar aqui pra ver Compartilhar Da tela, entendeu? Aí quando tu fizer essa aqui, tu vai abrir qualquer coisa da tua máquina Não, eu não queria preocupar mais ainda você e a mídia Mas a verdade é que eu tô me arriscando muito fazendo isso Só que você ofere qualquer coisa Ainda bem que eu tenho você A Transpol, é aquela empresa que eu não tô De ônibus que eu não tô aqui pra cá Eu não tô com ela, tá com a caquera, né? Eu não queria que eu fosse isso Não, é uma empresa de ônibus? Não é só engenharia De mim tem um parceiro Mas ainda não tem um parceiro Não vai se depender das coisas que eles fizeram Você sabe o que acontece com uma empresa de rendimento? É morto por outras bandidas Você nunca provou A determinatura do Estado fosse que ele tocasse mais homens Não é que era assim inteligente Mas as empresas controlassem Quanto a gente tem pessoas Fossem tudo sentado E assim, espaçado as feiras E aí o Fernando tá fazendo isso Tá diminuindo as frotas E andando com os nomes mais cheios Quanto tempo tu passa aí deitado na cama Vendo o vídeo Jogando Agora faz pouco tempo Porque eu cortava na sala Nos últimos cinco dias Você passou Quanto tempo? É, eu cortava todos os dias? É Não é em 10 de novo Esse povo que não respeita a quarentena Está acontecendo o que está acontecendo no mundo É o exemplo que a gente está vendo E as pessoas não estão nem aí Então tem que se cuidar Tem que ficar em casa Cuidando da casa Só vão respeitar Só vão respeitar Depois de me morrer Não dá para a família O que a senhora acha do povo Que está desrespeitando a quarentena? As consensas Não é raro É? Que consensas É Quem é quem mais queria respeitar A nossa presença Um salão de beleza Na Alaíse Um estúdio de tatuagem E aí Ah 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 Obrigado.